Fala meu príncipe ainda em Curuçá, agora a gente veio mostrar a orla do município. Por sinal, uma orla sensacional, limpa, organizada, tudo para servir de modelo para muitas cidades do Pará. Agora sem som, vamos ver curtas imagens da orla de Curuçá. A gente vai tentar fazer um passeio por toda a orla, mostrando para vocês, que legal, bem gostoso, bem maravilha, olha só, tudo limpinho, bem interessante. Lá no fundo da igreja a gente vai colocar, a gente vai mostrar para vocês, aqui uma quadra onde a rapaziada está jogando um basquete, né? E vamos mostrar, vou dar um passeio só na Marciota, aqui, por Curuçá. Curte aí! E aí E aí E aí E aí Acho que vai enalar uma festinha lá no final, carimbou aí para vocês. E aí 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 E aqui, a juventude, os moradores, vai para passar, uma noite agradável, e o clima está bem gostoso. Uma área de gramado. A gente tem um lugar de glória, e a gente tem um lugar de glória, e a gente tem um lugar de glória. A igreja está fechada, essa hora, por volta de 20 horas. Vamos só mostrar um pouco mais de perto. A igreja está fechada. Estou fazendo uma fotinha no Siri. Eu acho que é um outro marisco também. Vamos ver quem é esse rapaz que está aqui. Artesanato. Olá, boa noite. Tudo bem? Você trabalha aí? Trabalho do meu companheiro. Você quer falar um pouquinho dele? Do canal? Você é de onde? Eu sou daqui do Pará mesmo, de Castanhão. Ah, tu é de Castanhão? Estou. Já viajou o Brasil todo, de Kombi, agora a gente está conhecendo o Pará. A gente está vindo a primeira vez aqui em Curuçá, que é muito perto da nossa cidade de Natal. Mas é a nossa primeira vez aqui. Esse aqui é o trabalho do meu companheiro, ele trabalha com fio de grama. Posso mostrar? Pode mostrar. Mostra aqui o trabalho dele. Isso é tudo feito à mão, trabalho de aço, feito com alicate, fazendo desenho aqui. Aí a gente tem uns trampos de macramê também, que é a minha parte do trabalho. De macramê. Um trabalho feito com fio. Esse aqui é um trabalho de macramê. Só que eu não estou respondo agora, porque eu estou com a minha bebê. Ele serve para passar com ela aqui. Estou esperando ela dormir para poder colocar a minha banquinha também. E para encontrar vocês, como é que faz? Ah, é só na rua mesmo. Só na rua, mas normalmente vocês ficam onde? Aqui estão em Curuçá, mas normalmente vocês estão trabalhando onde? A gente, aqui em Curuçá, a gente está aqui para participar do Festival de Folclore. E devagar. Mas daqui nós vamos para o Marajó, quando sair daqui para conhecer o Marajó. Suri, Salvaterra. Não sabe também. A gente só pode encontrar as pessoas por acaso. Ah. O nome da nossa Kombi é Pororoca. De repente você encontra por aí na internet. A Pororoca está no estacionamento ali. Ah, tá. Depois a gente mostra lá. Legal. Obrigado. Qual é o seu nome? Lena. Vocês têm Instagram, alguma coisa, contato? Não tenho, não. Não tem nada. Só o acaso mesmo. Só o acaso. Pô, legal. Obrigado. Que bom. Agradeço ao acaso então. De nada. Abraço no seu esposo e na sua bebezinha. Valeu. Qualquer coisa, Fala Meu Príncipe é o canal no YouTube. Fala Meu Príncipe. Fala Meu Príncipe. Beleza. Você vai estar lá, tá? Obrigadão, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha aí. Encontramos o acaso bem legal. Eu curto muito esses trabalhos artesanais. Esses trabalhos artesãs. Então pra mim foi bem gostoso falar com ela, esqueci de pegar o nome dela, vamos na volta pegar o nome da moça lá, porque é meio complicado Meu lanche, né? Vamos só voltar pra pegar o nome da moça, porque é meio deselegante a gente usar a imagem dela e não pegar o nome dela Desculpa, eu te interrompi rapidamente só pra gravar teu nome Lena, né? Valeu, Lena, obrigado Vai lá, bora mostrar o garoto Vai seguir o canal Legal, cara, legal, bacana E aqui é a Pracínia, vamos ver as alimentações A gente encerra pra gente ali na frente da Câmara Municipal da Prefeitura Que é bem legal A panorâmica toda As comidas cípicas, né? Vamos dar uma olhada lá Olá, boa noite Boa noite A senhora vem de quê? Posso filmar? É que pode Pode trabalhar O que é isso aqui? Isso aqui é torta? Diga Isso aqui é torta? Torta salgada Qual é o seu nome pra gente? Regina Dona Regina A senhora trabalha aqui constantemente, todas as noites? Todas as noites O ano inteiro ou só por causa do evento? Não, só por causa do junho e julho Junho e julho E no carnaval? Sim Também A senhora vende o quê, Dona Regina? Eu vendo Dona Regina, né? Lasanha de charque, arroz com galinha, salpicão, camusquim, maniçoba, vatapá, torta salgada, pudim, bolo Vou mostrar, posso mostrar aqui? Pode sim Vou mostrar aqui, aqui, esse aqui é o quê? Torta salgada Torta salgada e pra cá Lasanha de charque Lasanha de charque Panqueca de carne Camusquim Qual é o camusquim? Aqui, ó Camusquim Salpicão Ficou muito gostoso, viu? Então, vamos só registrar seu nome Só tem contato pra alguém A senhora entrega, primeiro Entrega O número é o número 8480 8480 DDD 91 DDD 91 98480 52 52 52 25 É só ligar Marcar o encontro que vocês estão aqui, né? Sim Valeu, obrigado Qualquer coisa vai estar lá no canal no YouTube No Fala Meu Príncipe Fala Meu Príncipe Isso, tá bom? Dá certo A gente vai mostrar pra vocês lá Gratidão Tchau, tchau Bom trabalho, viu? Obrigada Olha lá, outra barraquinha Esse peixe aqui que Quem é de Santarém pode pensar que é um tupunaré Mas na verdade eu acho que é um tralhoto, né? Tralhoto não O baiacu Bem, enfim, é um peixe Olá, boa noite Boa noite Posso te chamar? Pode Qual é seu nome? Qual é seu nome? Margarita De Belém De Belém pra cá No começo assim eu não gostava Eu queria estar na minha casa Queria estar no furdunço É A gente ia no shopping Mas dá pra ir perto, né? Não, aí nós conseguimos a bênção, né? Uma amiga minha conseguiu um trabalho Porque também a gente costumava com trabalho, né? Certo Aí ela conseguiu Se eu conseguir uma banca que tu vai vender lá na próxima Eu falei, eu vou Porque eu gosto de cozinhar, né? Que legal Aí nós vamos fazer sábado Um ano é fim Que legal O que que a senhora vende é presente aí? É, vendeu maniçoba É, espiadinha, lasanha de frango Eu trago lasanha de charco Hoje não deu pra fazer Certo Empada de camarão de charco Pastel de caranguejo, camarão Vale encontrar Pra lhe encontrar Só aqui na praça É, aqui na praça Na praça da Orla, né? Da Orla Trapicha A senhora tem contato? Tem algum? Tem Contato? Telefone ou ouve? Não, telefone Telefone Deu o seu contato aí É A senhora faz encomenda também Acho também Então dê o contato aí É 91 91 é o DDD É, o DDD 091 92 47 38 71 Só pra gravar DDD 91 9 92 47 38 71 Pronto Obrigado Obrigado Que eu tenho Qualquer coisa O canal é Fala Meu Príncipe No YouTube A senhora visita lá Que vai estar lá Vamos entrar A última barraca Aqui É Seita Pix Seita Pix Boa noite Boa noite Jambu O que é o jambu Pra quem não conhece O jambu É uma folha nossa Que faz tremer a língua Essa é o famoso tremer É o tremer É o tremer Esse aqui é o tremer Aí prepara outra porção de tupi Ficamos sem energia E agora para encerrar Isso aí é o camarão Bom dia Boa noite Onde vai estar com a lua Que vai estar com a lua Bom dia Que vai estar com a lua Você fala que vai estar com a lua Você fala que vai estar com a lua Dona Ivone. Dona Ivone, a senhora é daqui de Curuçá mesmo? Curuçá Ensinata. É mesmo, acostumado com esse clima agradável, come muito peixe. Muito, gosto de peixe. Peixe ou marisco? Peixe. Peixe, mais do que marisco. Mais de peixe. E do tacacá também? Também. Opa, voltou a energia, né? Que legal. A senhora tem contato? Deixa eu filmar aqui a sua comida, olha aí, está bem bonita. O salpicão. Esse aqui é o salpicão. Esse aqui é o camosquim. Camosquim. Salada de frango. Salada de frango. A torta de forno. Torta de forno. É, que nem uma pizza. Meu arroz com galinha com macaxeira. Olha que legal. Macaxeira frita. Legal. Parabéns. A senhora faz aqui o que? A maniçoba. Ah, legal. Mostra a maniçoba para o pessoal que é de longe e não sabe o que é. A maniçoba. Olha que legal. E o tucube com tacacá. Agora sim, na luz ficou bem mais bonito, né? A senhora tem contato? A senhora faz encomenda também? Faço. Faz encomenda? Faço. Então divulgue aí o seu telefone. É, meu contato é... DDD091 82 9 na frente Isso aí. 82 51 51 88 19 88 19. Qual é seu nome? Ivone Queiroz. Dona Ivone, muito obrigado, tá? De estar no Instagram também. Diga seu Instagram. Cozinhadecasa04 Cozinhadecasa04 Arroba Cozinhadecasa04 Visite lá, tá? Se a senhora quiser ver o seu vídeo, a gente vai estar lá no YouTube, no Fala Meu Príncipe. Ah, tá. Tá? Não esqueça. Fala Meu Príncipe. Tá bom. Obrigada, Ivone. Bom trabalho para vocês, meninas. Parabéns, viu? Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai encerrando agora, sensacional, a Orla de Curussá. Vamos mostrar um pouco para ali, ali vai ser o palco onde, mais tarde, não, daqui a pouco. Mas acho que vai rolar alguma música aí, a gente não tá sabendo ainda. E lá embaixo é a galera da TV Liberal, filiada Rede Globo, né, que estava... Eu acho que era a TV Liberal. Eu só tô dando um crédito, que não é. Mas tinha uma equipe de TV, então vamos falar assim. uma equipe de TV que estava filmando e aí a gente vai ver não sei o que que era mas era uma equipe de TV que estava lá e por conta disso a gente não quis ir lá para não atrapalhar de repente o serviço dos caras e a gente vai encerrando eu vou dar um pause para mostrar a Câmara Municipal e a Prefeitura rapidamente já tem dois minutos, eu vou lá ficou bem legal, tá bom? agora para o estacionamento onde a gente vai caminhar não, a gente vai pegar o carro acho que é aqui perto logo eu acho que lá está vamos ver se é lá perto mesmo porque aí a gente aproveita já faz uma sequência sem corte também de uns prédios sabe, sensacionais é aqui próximo mesmo já estou vendo ali eu acho que aquele primeiro palácio é o da Prefeitura, a Câmara vamos descobrir agora tem policiamento também a gente viu ali bastante policiamento o pessoal da Polícia Militar do Pará mas eu acho que é um guarda municipal e aqui no complexo da igreja está aqui lindo, lindo, lindo deixa eu mostrar para vocês é mais bonito do que está vendo a minha lata olha só olha esse passeio cara, tem umas palmeiras super bem cuidadas sabe se você observar você não encontra lixo sabe bem limpinho então a cidade está bem de parabéns olha essa arquitetura Jesus do céu olha que lindeza estão descendo a rua boa noite descendo a rua está indo na contramão que a gente está a pé então Praça Coronel Horácio eu dei ali olha só cara riqueza de detalhes galera da arquitetura deve amar isso aqui vou mostrar essas casas aqui olha fica aí de exemplo para outras cidades do estado do Pará como preservar a sua história eu achei esse pedaço da cidade muito legal muito gostoso mesmo pessoal na frente de casa da Datento olá boa noite tudo bem olha que lindeza gente o interior do estado do Pará tem obras primas Bragança por exemplo é um que a gente viu uma preservação muito grande da arquitetura daquele município agora para minha surpresa também Curuçá nordeste do Pará duas horas boa noite duas horas de Belém ali a câmera municipal também ainda um estacionamento boa noite boa noite a câmera municipal secretaria de educação e por último para encerrar gente olha só que bonito cara olha a praça sério isso é a orla de Curuçá e todo esse complexo arquitetônico tá então parabéns Curuçá parabéns estado do Pará por ter uma cidade tão linda tão organizada quanto Curuçá beleza então para encerrar eu fiz questão de estar neste cenário que este cenário aqui vale a pena te aparecer duas horinhas aproximadamente de Belém se você vir devagar mas pode vir com mais tranquilidade pode demorar até mais a viagem é linda agradável a rodovia não está tão ruim rodovia boa dá para chegar e no meio do caminho pode comprar frutas galinha caipia enfim tudo que tu quiser pode ir parando e comprando ou na ida ou na volta beleza é o meu príncipe direto de Curuçá nordeste do Pará que eu falo meu príncipe antes que eu esqueça visita lá cara aparece por lá dá um joinha curte manda para os teus amigos baixa faz o que tu quiser mas mostra Curuçá beijo gente até a próxima ainda aqui em Curuçá